Piano, Desbravadores e Jesus Ana imediatamente se deu bem com Emília quando se conheceram em uma escola de música na Letônia. As duas meninas tinham quase a mesma idade. Ana tinha 10 anos e Emília 11. Ambas gostavam de música e estavam aprendendo a tocar piano. Mas gostavam mais do que apenas fazer isso. As duas gostavam de cachorros, de ginástica. As meninas tinham muitos interesses em comum e rapidamente se tornaram boas amigas. Ana também gostava do clube de Desbravadores, mas Emília não sabia nada sobre isso. Ana havia se juntado aos Desbravadores recentemente, quando completou 10 anos, e ela apresentou o clube de Desbravadores à sua amiga. Ali, Ana gostava de cantar, estudar a Bíblia e ganhar medalhas. Gostava bastante dos acampamentos de Desbravadores. Emília passou a gostar dos Desbravadores tanto quanto Ana, e elas se tornaram amigas ainda mais próximas. As duas meninas começaram a se reunir para estudar a Bíblia todos os domingos com a amiga de Ana, Alexa e outras crianças. Ana e Emília estão ansiosas pelo próximo Campore dos Desbravadores. Os Desbravadores estão preparando uma peça de teatro sobre Tabita, a menina de 12 anos que Jesus ressuscitou dos mortos. Emília vai narrar a peça. Ela tem um irmão de 10 anos que também irá ao Campore. Será o primeiro dele. Sim, Ana e Emília têm muito em comum. Elas gostam de piano, cachorros, ginástica, desbravadores, acampamentos da Bíblia e de tocar músicas especiais. Mas elas têm algo ainda mais importante em comum. Ambas amam a Jesus. Eu adoro Jesus e amo ler a Bíblia, diz Ana. Estou tentando compartilhar essa verdade com os outros. Parte da oferta do 14º sábado deste trimestre ajudará a apoiar desbravadores como Ana e Emília na Letônia. Porque ajudará a construir um prédio na capital da Letônia, Riga, onde os desbravadores e outras crianças podem aprender mais sobre Jesus. Obrigado por planejar uma oferta generosa. Legenda Adriana Zanotto